Boa noite, senhores. Senhoras e senhores, hoje é um dia especial para os psicólogos, para os psicólogos de todo o país, porque em 27 de agosto de 1962 foi assinado o decreto-lei que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil, portanto, há 52 anos. Desde então, essa jovem senhora chamada psicologia tem procurado se afirmar como ciência e profissão nas diferentes áreas de conhecimento e campos de aplicação da psicologia em nossa sociedade. Os conselheiros do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia, gestão 2013-2016, assim como seus funcionários, cumprimentam os psicólogos de todo o Brasil por sua data comemorativa e desejam que a trajetória dessa jovem senhora chamada psicologia continue sendo de afirmação científica e social. Nós, do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia, entendemos que o CFP, além de exercer os objetivos de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional, deve oportunizar espaços de discussão sobre os grandes temas da psicologia que levem à qualificação nos serviços profissionais prestados pelos psicólogos da sociedade. Temos a convicção de que somos muitos e somos plurais. Em nosso país, no caminho da regulamentação da nossa profissão, as diferenças estiveram explícitas, o que não impediu que nos desenvolvêssemos como ciência e como profissão, com pertinência e reconhecimento social. Desde então, crescemos com a nossa diversidade e de forma plural. Temos vários sotaques em nossa gestão, reflexos de nossa diversidade cultural e geográfica, expressa em nosso plenário e no nosso coletivo ampliado. Compartilhamos ofícios e conhecimentos em nosso órgão de classe, inclusive tensões internas, próprias de uma profissão plural, como a psicologia é nos dias de hoje e o sempre foi em sua história. Procuramos nos representar em diferentes espaços de atuação e interlocução social e institucional, seja no ensino superior, na educação e assistência social, nas relações de psicologia com a justiça, nas discussões sobre saúde mental, álcool e drogas, saúde mental, direitos humanos, psicoterapia, trabalho, esporte e atividade física, avaliação e prevenção, inclusive na memória da própria psicologia, dentre tantos outros espaços de atuação. Por isso, esse plenário não advoga um propósito de modelo hegemônico de psicologia. Nossa convicção é de que, para a psicologia avançar, é preciso que ela seja universalista, sem desqualificar o que expressam as nossas diferenças. Com isso, fazemos uma gestão que, quando da emissão de documentos legais, não privilegiamos apenas conteúdos preventivos, porque não é o nosso dever fazer, mas especialmente os propositivos. apresentamos-nos, portanto, como uma gestão que tem disposição para olhar o futuro, seu intuito de apagar o passado. Aspiramos à utopia histórica de lutarmos pelo exercício da psicologia, balizada pela ética e pelo respeito à diversidade e à pluralidade. Para comemorarmos essa data festiva, o 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia resolveu promover um debate, um momento de reflexão sobre temas importantes e desafiadores à psicologia e aos psicólogos. Neste debate de hoje, abordaremos o papel do psicólogo no mundo contemporâneo, através de três temas, família, sociedade e trabalho. Meu nome é Roberto Cruz, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e vou atuar como mediador desse debate. Sou atualmente também membro do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Bom, esse debate está sendo transmitido online e também está sendo gravado. Então, os psicólogos terão acesso na forma virtual ou depois com o material gravado. Nós iremos entrar em contato sobre esses aspectos. Bom, para ajudar a desenvolver esse debate, então, nós convidamos três especialistas, três profissionais do campo da psicologia, aos quais, obviamente, agradecemos antecipadamente a participação deles no nosso debate. Temos a professora doutora Júlia Boucher Malusky, da Universidade Católica de Brasília e pesquisadora, colaboradora sênior da Universidade de Brasília. A professora doutora Júlia irá abordar o tema da família. Em seguida, teremos a fala do professor doutor Hartmut Gunther, da Universidade de Brasília, coordenador do Laboratório de Psicologia Ambiental, que abordará o tema da sociedade, em relação ao fazer psicológico contemporâneo. E, por fim, teremos, aqui à minha direita, o professor doutor Adriano Peixoto, da Universidade Federal da Bahia e atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, que falará, obviamente, sobre o tema trabalho. Bom, vamos começar, então, as nossas reflexões. Vamos ter um tempo de abordar um dos nossos três temas. Então, a professora doutora Júlia vai fazer as primeiras reflexões sobre o tema da família. Bom, boa noite a todos. E vamos tentar um pouco abordar a questão da família numa sociedade em transformação, que é o mundo contemporâneo no qual nós estamos vivendo. Então, quando a gente pensa no papel do psicólogo em relação à família, a gente pode considerar que houve um avanço bastante importante, porque, por exemplo, todas as universidades em geral estão muito sensibilizadas para o estudo, estudos voltados para estruturas e dinâmicas de família. E como o psicólogo, então, passa a ter uma formação, não só do ponto de vista da clínica, dos aspectos dos conflitos, dos aspectos dos funcionais, mas também das questões mesmo voltadas às transformações no qual a gente pode observar. Se a gente pensar na família, a gente pode fazer referência que toda família tem uma estrutura e uma dinâmica. Essa estrutura e essa dinâmica, ela faz parte desse movimento que, se nós olharmos para trás um pouco, vamos poder perceber que a família tradicional, ela era extremamente bem estruturada, ela tinha regras definidas, uma hierarquia, o papel masculino era bem definido, era o homem provedor, o famoso pater-famílias, não é? Porque aí vem toda a crítica do patriarcalismo. A mulher era a provedora emocional, havia umas regras claras em termos dos limites, uma hierarquia, o mundo dos pais e o mundo dos filhos. Então, essa era, digamos assim, de uma certa forma, uma organização que funcionou e que ainda nós encontramos, porque, didaticamente, a gente divide um pouco essas estruturas de família, de tradicional, moderna e até pós-moderna, mas a gente sabe que o Brasil é vasto. A gente trabalhou muito com pesquisas na Amazônia, por exemplo, na região Nordeste, aqui no Centro-Oeste, e a gente pode observar que a gente nem pode dizer que nós temos uma família brasileira. Nós temos famílias com estruturas bem diferenciadas. Se a gente pensa nas famílias ribeirinhas, por exemplo, que realmente são descobertas muito importantes para a gente ver o funcionamento delas, inclusive alguns conceitos que a gente importa, porque eles nasceram muito das pesquisas americanas, como o ciclo vital. Se a gente analisa a família ribeirinha, a gente observa que os períodos de transformação são bastante diferenciados daqueles que a gente conhece na classe média. Eu sempre brincava, quando a gente estava nas pesquisas lá, quando a gente via as crianças, um rito de passagem, por exemplo, é quando elas saem no barquinho, aquele rio imenso, e elas no barquinho remando. Então, isso é um rito de passagem de uma mudança de estrutura de comportamento, de cognição em uma série de coisas, e aqui é a ida para a escola. Então, são diferenças, eu acho importantíssimas, e aí o papel do psicólogo é muito importante para ele não ficar muito fixado nos instrumentos, na forma de leitura, como se tudo fosse a mesma coisa. Acho que a gente tem que aprender a ver e a observar e descobrir o que tem de original, o que tem de diferente nessas estruturas todas. Então, a gente pode imaginar que, numa sociedade tradicional, ela foi se transformando, e aí deve-se a vários fatores. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, é um fator extremamente importante, porque ele trouxe descobertas e que alteraram bastante a vida e as estruturas e as dinâmicas de marido e mulher, da maternidade. A gente pode imaginar, por exemplo, quando a pílula anticoncepcional surgiu, a mulher, de repente, passou a ter uma outra percepção do próprio corpo. Esse é um processo lento, mas, de repente, ela passou a ter os filhos que ela poderia ter, que ela quisesse, e não aqueles filhos que, muitas vezes, mulheres tinham. E aí é impressionante quando a gente vê alguns mapas transgeracionais, mulheres que tinham 15, 20 filhos. A gente se pergunta como era possível uma coisa dessa. Mas isso aí fazia parte da sociedade tradicional, onde não havia os mecanismos, digamos, de escolha. Era assim, fazia parte do status quo. E as transformações todas também, o trabalho no mundo feminino, que veio ter uma transformação muito grande. Agora, é interessante observar que essas transformações todas também, elas acabaram afetando muito as relações conjugais, houve muito conflito. Eu me lembro, quando eu cheguei na UNB, depois de 10 anos fora do Brasil, que eu estudei na Bélgica e fiquei trabalhando lá, na clínica viam problemas muito voltados à questão de conflitos intergeracionais, conflitos na área sexual, muito ciúme em relação ao uso da pílula anticoncepcional. Então, a gente vê que o psicólogo, ele tem que estar sempre atento, porque todos os movimentos de transformação, eles provocam uma ruptura entre o conhecido, aquilo que já é estabelecido, e um medo muito grande das mudanças. Esse medo das mudanças faz com que as pessoas acabem muito dentro de uma posição, que a gente poderia dizer, de fundamentalismo. Vamos nos arraigar bem no antigo, porque esse é o conhecido, esse não traz, não dá medo. E não querer avançar e procurar descobrir o que tem de positivo no novo. Bom, então, a gente vê isso com essas transformações todas, que também a tecnologia, eu acentuo muito a questão da tecnologia, porque essas descobertas todas, sobretudo da medicina, que levou ao desenvolvimento da bioética, da ética, bioética, e que vai, biodireito agora, se fala muito no biodireito, porque, de repente, o próprio conceito de paternidade e de maternidade começou também a trazer uma série de novidades. Então, aqui o pai, que era, dentro da teoria sobre tudo psicanalística, o pai era extremamente forte, como aquele que introduz a lei, que introduz a transformação, digamos assim, no sentido de tirar aquela simbiose, daquela relação muito forte entre mãe e filho, de repente há uma transformação. Aí o que a gente observa? A gente observa inseminação artificial, banco de esperma, a escolha de... Quer dizer, a figura do pai, de repente, parece que ficou em segundo plano e não em primeiro plano. Isso aí, eu estou dizendo, dentro de uma sociedade já bem mais pós-moderna até. Então, essas transformações todas, o psicólogo tem que estar preparado para isso. E as transformações são mais rápidas do que as mudanças curriculares, as mudanças de... E o psicólogo tem que estar lendo, acompanhando e, sobretudo, fazendo pesquisa. Pesquisa é importantíssima, que vai trazendo essas transformações e as consequências dessas transformações. Outro aspecto que eu queria mencionar também, e aí vem a questão da própria maternidade, quer dizer, barriga de aluguel, barriga emprestada, uma avó que vira mãe biológica, de um neto, quer dizer, olha, a estrutura toda se modifica e, muitas vezes, a gente não tem nenhuma nomenclatura para poder se adaptar a essa nova realidade. Um aspecto, por exemplo, que a gente fica calculando, assim, historicamente, como foram essas transformações. Passamos anos com desquite. Era desquite, havia aquele preconceito todo. Quem era filho de desquitado era banido de determinadas estruturas de colégio. Havia todo esse preconceito. Aí surgiu o divórcio. Aí começou recasamentos. Não que não existisse antes reuniões, até o Brasil, nesse ponto, é impressionante como ele dá sempre um jeitinho. Criou-se até aquela igreja católica brasileira para casar os desquitados. Enfim, sempre mantendo o ritual como alguma coisa muito importante dentro da cultura brasileira, mas que, de repente, as coisas vão se transformando até que aparece o divórcio propriamente dito. Aí começam as reconstituições desses novos casamentos, também sem nomenclatura. Aí a mãe vira madrasta e ela não gosta de ser madrasta porque ela está viva. E aí tudo isso vira conflito. É impressionante. E a gente, o psicólogo, tem que estar atento e tem que trabalhar com isso, porque faz parte do imaginário do povo, faz parte das pessoas, como elas vivem, como elas introjetaram todos esses valores, e elas vão ter que lidar com isso. E o psicólogo tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu digo sempre que o psicólogo é um grande tradutor. Ele tem que traduzir aquilo tudo que ele ouve dentro do que ele conhece, dos aspectos teóricos, inclusive. E vai tentando retrabalhar isso para que as pessoas se sintam mais calmas e menos angustiadas e com menor sofrimento. E aí nós vamos vendo também, pouco a pouco, como vão surgindo as novas constituições. E aí, hoje, nós temos essas novas constituições familiares, que começou pelas novas constituições conjugais, dos casais heterossexuais aos casais homossexuais. Eu me lembro que, há alguns anos, eu recebi uma senhora que veio fazer uma consulta, porque ela não sabia como conversar com os filhos, porque o marido tinha avisado que ia viver com outro homem, com um homem. Depois de anos de casado, com filhos já grandes, entendeu? Então, nesse contexto todo, ela estava muito angustiada e eu fui muito sincera. Eu disse, olha, eu nunca trabalhei com um caso desse. É a primeira vez. Eu acho que a única possibilidade que eu tenho é de nós conversarmos juntos. O seu marido, gente, e a gente encontrar uma solução junto. Por quê? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós, psicólogos, não conhecemos tudo. Nós não sabemos tudo. E muita coisa, a gente é surpreendido. E a gente tem que ser muito sincero e a gente tem que acreditar no outro e trabalhar com o outro. E a solução, muitas vezes, vem dessa interlocução. E que o outro possa falar e que a solução, muitas vezes, está dentro dele. Então, eu trabalho muito, por exemplo, com a questão da conotação positiva. Ou seja, as pessoas têm que saber que se elas estão vivas até aquela data, que se elas conseguiram suplantar tanta coisa na vida, elas são capazes de suplantar outras. A gente só é um mediador, quase que um mediador, nesse sentido, assim, de criar um diálogo. Então, nesse contexto, eu considero que nós estamos diante de um grande desafio, que essas transformações todas, a gente vê hoje... Dá até medo de abrir a televisão para o Jornal Nacional, porque é guerra para cá, guerra para lá, crianças abandonadas por causa de guerra. Eu tive ano passado em Moçambique, também, trabalhando lá na formação de terapeutas de família na universidade. E tive a ocasião de ver o horror das consequências da guerra, o número de crianças abandonadas, e também pela AIDS, e a tentativa deles de tentarem resolver um problema imenso, que a gente tem problemas aqui e não é só aqui, todo canto. Então, eu considero, assim, voltando só para o tema, que é a família e o papel do psicólogo no mundo contemporâneo, é que o psicólogo, ele está vivendo um momento extremamente feliz, eu diria feliz mesmo, porque ele tem muita possibilidade de leitura, a internet aí está ajudando, quando a gente conhece artigo do mundo inteiro, é estudar muito, ler e, sobretudo, aprender a sair dos seus preconceitos e formar novos conceitos. Formar novos conceitos, sempre na ideia de que o mais importante é trabalhar para a humanização do ser humano, que está se perdendo muito com a violência e com outras questões. Isso aí sem entrar nas questões da psicologia jurídica, que também é um campo imenso da psicologia forense. Eu acho que a psicologia hoje, ela está multidisciplinar, interdisciplinar, e isso aí é um grande avanço para o papel do psicólogo hoje. Obrigada. Bom, muito obrigado por enquanto, pelas primeiras reflexões, doutora Júlia. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor doutor Hartmann Gunther para abordar as relações do papel do psicólogo na sociedade contemporânea. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço ao Conselho de ter me convidado, porque esta oportunidade de falar sobre o papel do psicólogo no mundo contemporâneo da sociedade acontece 39 anos depois de eu ter chegado aqui ao Brasil. e com uma formação, um doutorado em psicologia social. E eu sempre considerei psicologia uma ciência com o dever, com o objetivo transformador da sociedade. E nesse sentido, quando ainda estava em Califórnia ensinando psicologia social, eu tive a oportunidade, isso foi no início da década de 70, de, obviamente, trazer ideias aos mais diversos, inclusive, em certo momento, traduzir um texto do alemão para o inglês sobre o papel da psicologia social do ponto de vista marxista. E isso foi possível, naquele contexto acadêmico, em 75, então, chego aqui no Brasil, em plena ditadura, e, para assim dizer, fiquei quase mudo. Certamente mudo no que diz respeito à minha ideia de psicólogo, psicólogo social, ser ou participar na transformação da sociedade. Bem, o bem da verdade, obviamente, era que na época eu não conheci o Brasil, eu não falava português, então, obviamente, teria sido, do meu ponto de vista, inapropriado de me meter, obviamente, numa sociedade que, à época, não conhecia. Mas, de qualquer modo, a minha situação também foi que a minha chefa traduziu, então, minha aula de psicologia social, que eu cheguei num domingo e, em quarta-feira, estava em sala de aula falando sobre psicologia social, sobre tradução da chefa, e, de certo modo, me sentiu com um novo exame de qualificação, porque meus livros ainda não tinham chegado. Pois bem, então, hoje, e aí, então, minha felicidade, de poder, então, nos anos deste, então, ter realmente contribuído e falar sobre o papel da psicologia, da psicologia social e do papel do psicólogo, então, vis-à-vis dos problemas e as oportunidades, eu acho, o ponto da professora Júlia, que estamos, de fato, num momento interessante, não sei se feliz, mas, certamente, interessante, propício, de podermos, estudar mais conscientemente os desafios sociais que estão por aí. Pois bem, então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer. Então, a segunda é que, à medida que eu considero que o papel do psicólogo é de participar na transformação da sociedade, isto vem do meu entendimento que a psicologia e a psicologia social são consequências históricas de processos históricos, processos históricos, sociais, e já que, se a gente for estudar a história da psicologia e ver esses origens, nada mais natural do que a gente se meter também presente e futuramente nos processos sociais. e, nesse sentido, eu, certamente, considero que, então, nosso papel e, aí eu falo mais como cientista e menos como psicólogo da primeira linha, para assim dizer, num consultório, eu vejo, então, o papel da psicologia como sendo de estudar, compreender, a modificar os aspectos clássicos, para assim dizer, e, nesse contexto, eu acho muito apropriado de lembrar o Kurt Levin, um grande psicólogo social, organizacional, dinâmica de grupos, etc. Cristian Autista tem uma pessoa extremamente criativa e das mais variadas áreas, e ele conhecido quase que mantricamente, para assim dizer, de ter falado que nada mais prático do que uma boa teoria. Interessante, porém, que esse é apenas metade, ou parte da situação que, convenientemente, também está sendo esquecido, e acho que a dialética está importante. A outra metade da fala dele era que, ora, nós temos que, entender que essa dicotomia entre aplicação e teoria é uma coisa que não vai muito longe, razão pela qual, então, ele argumenta que nada mais prático do que uma boa teoria, mas, ele também exaltou os psicólogos, digamos, mais teóricos, mais de laboratório, e disse, olha, gente, vocês têm que deixar do seu, seu orgulho, para assim dizer, ou sua rejeição da prática. Então, você, psicólogo, que está trabalhando teoricamente, que está fazendo pesquisa no laboratório, também tem que realmente se meter na vida, da mesma maneira como, ao meter-se na vida, você vai poder fazer isso, no fundo, somente com boas bases teóricos. Então, ele argumentou essa complementariedade e, entre outros, pontos conhecidos, ele é conhecido como um dos fundadores, se não o fundador da postura de pesquisação. E pesquisação, agora, não sendo compreendido como uma alternativa metodológica, mas, uma postura de um pesquisador que usa métodos, seja quais foram, experimentais, ou survey, ou entrevistas, ou observações, não importa quais, e, por sinal, ele usou todos estes, e usa, então, essas várias abordagens metodológicas, e conjuga essas com aplicações, seja quais foram os temas. Pois bem, então, esse é o segundo ponto que eu queria fazer. Bom, agora vamos mais especificamente à questão do papel do psicólogo hoje na sociedade. E aí, eu vou falar um pouco mais sobre o pano de fundo, para assim dizer, e vejo, então, papéis, para assim, três desafios. Um, e preparar as pessoas, a população, as pessoas que nós procuram, prepará-los para aceitar as mudanças que estão por vir. Eu acho que a professora Júlia falou no contexto da família, mas, obviamente, todos os outros aspectos que interessam e que nos desafiam, também implicam de certo modo que as pessoas têm que aceitar que, de fato, está havendo mudanças e têm que lidar com isso. O segundo que são as mudanças centrais, dos quais vou falar já já, e essas mudanças centrais que eu vejo que estão acontecendo, eu resumaria em três palavras, três conselhos. Uma, mobilidade, segunda, virtualidade, e a terceira, a participação, que são interrelacionados, e eu vou falar já já, mais especificamente. E o terceiro papel do psicólogo, então, de tratar, entre aspas, as vítimas das mudanças, para assim dizer. Porque, como, novamente, a professora Júlia disse, que as transformações são difíceis de acertar, e à medida que são difíceis de acertar, novamente, nosso papel enquanto psicólogo de lidar com isso. Bom, então, quais são esses desafios da mobilidade, da virtualidade e da participação? Novamente, num sentido tradicional, quando, 150 anos atrás, basicamente, se tinha o, como se chamava em alemão, o cavalo do pé, quer dizer, você estava andando a pé, essa era basicamente a sua mobilidade. Se você era muito rico, até poderia ter um cavalo, uma carroça, mas basicamente era mobilidade pelo esforço próprio. aí com a revolução industrial, começaram alternativas, e hoje, e perfeitamente concebível que, bom, são, quantas horas são agora? 8, 15, ainda dá tempo de chegar no aeroporto, comprar uma passagem e ter um voo às quartas, segundas, quartas, sextas, 15 para meia-noite para Paris, e estaríamos em Paris amanhã dentro de 12 horas, quer dizer, uma coisa que antigamente era 12 horas, você chegava com sorte de São Paulo para talvez Campinas, alguma coisa assim. Bom, hoje com a modalidade, talvez novamente demora tanto tempo de chegar de São Paulo para as praias, mas de qualquer modo, então, a mobilidade impressionante que aconteceu. E se a gente agora olha a mobilidade, e estou falando no momento da mobilidade física, nós podemos pensar em um nível, digamos, micro, que seria dentro da família ou dentro da casa, dentro de um espaço relativamente limitado, poderíamos pensar para fins dessa fala em uma escala média, digamos, dentro da escola ou para a escola, para o trabalho, e depois num nível macro, que seria essa superação de grandes distâncias. Então, de um lado, de fato, temos essa possibilidade dessa mobilidade, mas, interessantemente, esse agora o inverso, essa mobilidade está provocando uma virtualidade. Então, especialmente, quanto maior a distância nessa mobilidade, mais começa a surgir a ideia de uma virtualização. Então, começam essas ideias de ter videoconferências. Tem a ideia de, ao invés de você estar pessoalmente em algum lugar, de você, então, telefonar, de mandar um SMS, de você mandar um WhatsApp ou whatever, seja o que for, essas possibilidades. no caso médio, estão se falando da possibilidade de, novamente foi falado, da beleza de você ter acesso a informações à distância virtualmente. E, aqui, no nível micro, que isso, nesse caso, reflete outro problema seríssimo, você tem aquela comunicação quase, mesmo dentro da família, via SMS, via telefone, mesmo com a pessoa ao seu lado. E, aí, até existe um caso triste de um acidente de carro, seríssimo, onde a pessoa estava fazendo um SMS, dirigindo, e, desta maneira, não perdeu o controle, matou várias pessoas, mas estava fazendo essa mensagem para a pessoa ao seu lado, no carro. Imagina, você está fazendo SMS para a pessoa ao seu lado, dirigindo, e, desta maneira, não consigo falar pessoalmente e, além de, colocar em risco. Bom, então, essa complementaridade é quase uma relação inversa da mobilidade e virtualidade. E, o terceiro, é a participação. Que, uma, entra nessa história porque, afinal das contas, de você participar, digamos, democraticamente ou, em outras maneiras, dos processos decisórios da sociedade, à medida em que, agora, temos como superar a questão da distância, seja em termos de mobilidade, seja em termos de acessos virtuais, implicam, então, mais participação que, por sua vez, pode significar tanto potencialidade como irritações. Aquela ideia de qualquer coisa tem que ser discutida, que, de um lado, obviamente, é bastante positivo, importante, mas, eleva em si também o risco de ser discutido ao ponto de matar qualquer possibilidade de mudança e, justamente, isso que estamos falando. Estamos falando de um processo social de modificação muito profundo. E, então, nesse sentido, só para fechar e voltar, nosso desafio enquanto sociedade, enquanto psicólogo e preparar a sociedade para lidar com essas modificações, preparação essa que, obviamente, implica, então, ensino, implica modificações do mundo do trabalho, essas coisas da família, quem sabe, acompanhar, justamente, esses processos e, finalmente, como disse, tratar, quem sabe, as vítimas ou as pessoas que estão um pouco mais lentas de aceitar modificações que vão acontecer. Isso não tem dúvida. A questão é se nós vamos estar preparados ou nós vamos tentar combatê-los. Bom, então, é isso. Muito obrigado, doutor Gunther, pelas reflexões iniciais sobre o tema, a sociedade. Eu vou imediatamente passar a palavra ao doutor Adriano Peixoto, que vai nos provocar o mundo do trabalho. Tomara. O mundo do trabalho. Eu gostaria de começar contando uma história que aconteceu comigo literalmente essa semana. Eu cheguei no aeroporto, pegar um táxi e vim conversando com o motorista. Da última vez que eu estive em Brasília, alguém havia me dito que tem umas cooperativas de táxi aqui, que quando você pede o táxi dá um desconto. e, ao entrar no táxi, eu virei com o motorista e disse, você é da cooperativa? Tem desconto? Aí o motorista virou e disse assim, não, não tem mais cooperativa, senão a cooperativa está acabando. Eu disse, por quê? Porque agora todo mundo tem um aplicativo no celular e ninguém mais quer, você chama o táxi pelo aplicativo porque ninguém mais quer pagar ao rádio, que é a cooperativa, que eles pagam a taxa para a cooperativa. E aí, pensando nisso, e aí retomando essa fala como o Júlia colocou e Gunther também, dos impactos da tecnologia ou dessas transformações tecnológicas no mundo de hoje, o trabalho é um dos primeiros pontos que são atingidos. Porque um aplicativo como esse de chamar o táxi traz, dá ao usuário um poder muito grande sobre o serviço, ele pode olhar, ver, escolher, selecionar o táxi que quer e não quer, dá também ao motorista de táxi uma liberdade de ter acesso a um conjunto muito maior de usuários e desmonta um negócio, desmonta um trabalho, uma área, um setor inteiro que é o da cooperativa. E aí, eu me lembrei também que há umas duas ou três semanas atrás, para ficar só restrito ao exemplo do táxi, nós tivemos uma polêmica muito grande de um outro aplicativo, agora chamado de carona, de um aplicativo de carona, onde você baixa esse aplicativo e você consulta se tem alguém, você diz para onde você quer ir, eu quero ir para a UNB e se tem alguém disposto a lhe dar uma carona até lá. Só que o aplicativo, ele traz embutido a possibilidade de, estimando a distância daqui para a UNB, me cobrar uma tarifa. Então, eu posso lhe dar uma carona, mas você me paga. Ou seja, esse aplicativo transforma virtualmente todo o carro num táxi. e aí você vai vendo que a tecnologia que atendeu ao motorista de táxi, mas desorganizou um setor, uma atividade das cooperativas, ela agora também atende ao usuário e desorganiza uma profissão inteira que é o motorista de táxi. Então, esse impacto, essas transformações, esses impactos no mundo do trabalho são, assim, absurdos e nós só estamos vendo a ponta desse iceberg. porque você tem coisas aí embutidas nisso, como, pegando a ideia da virtualização, em função das transformações tecnológicas que hoje nós estamos vivendo, pela primeira vez na sociedade, você expande produção sem necessariamente expandir o número de pessoas que vai trabalhando. Então, você tem um impacto na produtividade das organizações em função do trabalho, da aplicação de tecnologia ao trabalho com consequências profundas como nunca antes na história. Mas, antes de seguir um pouco por esse caminho, eu queria voltar um passo atrás e retomar um pouco a ideia da própria denominação da nossa área psicologia organizacional do trabalho, porque eu acho que a gente tem alguma confusão em torno desse, dessa denominação. tradicionalmente, quando essa área surge lá na virada do século XIX para o século XX, ela surge como ideia de uma psicologia industrial. Industrial porque o mundo das indústrias, a indústria, se apresentava como o grande desafio, o grande espaço onde os problemas relacionados ao trabalho surgiam que precisavam ser enfrentados. E aí, quando a gente fala de desafios no espaço de trabalho, nós estamos falando de locais que congregavam 15, 20, às vezes, 30 mil pessoas debaixo de um mesmo teto. E aí, todos os problemas de coordenação, de produção, de qualidade. Só que a psicologia, nesse momento, essa ideia de uma psicologia industrial, esse nome industrial vem como uma homenagem ao espaço onde esse problema surge mais evidente a primeira vez, mas ela é uma psicologia do trabalho. Porque o foco dela, o objeto dela é o trabalho. É a organização do trabalho, as relações do trabalho, a motivação do trabalhador, o foco dela é o trabalho. Então, ela nasce em psicologia do trabalho. Quando a gente chega lá pela década de 50, surgem as tais teorias cibernéticas, as teorias de sistemas abertos, com todos esses desdobramentos, e junto com esse movimento, surge também um novo objeto de investigação, que são as organizações. as organizações enquanto fenômenos sociais, que já existem desde que o mundo é mundo, mas não como objeto de investigação científica, que isso é recente. E aí, nós, então, a área, ela, reconhecendo a importância desse novo objeto, ela incorpora a ideia de estudo das organizações à nossa denominação. E aí, nós passamos a ter uma psicologia do trabalho e das organizações. Só que no mundo, quando nós vamos olhando a literatura, essas denominações, elas acabaram não sendo pacificadas. Se você chega nos Estados Unidos, Estados Unidos, a sociedade americana é a sociedade de psicologia industrial e organizacional, porque eles mantêm o nome industrial em lembrança ao passado da origem. Na Inglaterra, eles mantêm o nome de psicologia ocupacional pelo fato de que você estuda os problemas relacionados às profissões, aos trabalhos, às ocupações. Na Europa continental, você chama de psicologia do trabalho e das organizações e aqui no Brasil, você chama de psicologia organizacional e do trabalho. Ou seja, nós temos várias denominações, mas nós temos um campo. Então, o que nós temos, na verdade, é que os nomes, eles simplesmente apontam para objetos, mas não para cisões teóricas. As cisões teóricas são feitas dentro da nossa área, óbvio, existem várias maneiras diferentes de pensar e conceber, mas elas são vistas, elas se resolvem no campo da teoria, não num campo onde o trabalho é mais voltado para um determinado tipo de interesse e a psicologia organizacional é voltada para outro. Não, não é isso. São simplesmente referências históricas a objetos de investigação. Então, quando a gente normalmente fala em termos de psicologia do trabalho, a gente está falando de desenvolvimento de sistema de trabalho, relação entre o indivíduo ambiente, melhoria de desempenho, análise de cargo, ergonomia, que eu acho que é uma área importante, mas muito esquecida, a segurança ocupacional, bem-estar, estresse, qualidade de vida. Então, a gente está nesse nível de ação. Quando a gente fala de psicologia organizacional, nós falamos de mudança, de transformação, de grupos, de equipe, de comunicação. Então, a gente está... É um outro tipo de... É um outro nível de análise. E quando a gente fala também de psicologia de pessoal, psicologia de recursos humanos, nós já temos um foco mais em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. É óbvio que essas áreas ou esses grandes elementos, vão se interpenetrando. E que essas divisões que nós fazemos, elas acabam sendo, muitas vezes, elas têm fronteiras, muitas vezes, tênues. E você transita de um lado para o outro, mas você continua dentro de um mesmo elemento. Então, o que é que caracteriza a nossa área? Eu estou falando isso para fazer depois a passagem para o mundo do trabalho. Porque, no final das contas, o que eu quero mostrar é que nós, psicólogos, não conhecemos adequadamente, não entendemos quando nós nos referimos ao campo do trabalho, nós não temos clareza da possibilidade do nosso papel e da nossa possibilidade de intervenção e atuação. Eu acho que nós somos muito limitados. Então, se tudo der certo, eu chegarei a esse ponto no final e eu vou amarrar com as questões anteriores. Mas, então, o que é que caracteriza a nossa área? Bom, fundamentalmente, nós somos um campo de aplicação. Nós não somos uma subdisciplina da psicologia básica. Normalmente, a área de organização e trabalho, ela bebe das contribuições de outros campos e ela coloca esse conhecimento em ação para a resolução de problemas. Então, isso é uma característica muito própria. Isso não quer dizer que nós não sejamos produtores de conhecimento. Muito pelo contrário. Nós produzimos conhecimento e, como a Júlia falou, talvez um dos papéis principais para o profissional de psicologia hoje seja justamente o papel do profissional pesquisador. Não que ele seja um cientista, necessariamente, mas como nós estamos nos deparando com um conjunto de transformações muito grandes na sociedade e que essas transformações vão colocando sempre grandes desafios para o conhecimento que nós temos, nós temos que ter sempre essa abertura para identificar o novo, levantar sistematicamente informação, buscar compreender e focar a nossa atenção em função disso. Então, a psicologia organizacional tem esse elemento. Normalmente, quando nós falamos na nossa área, nós pensamos em coisas como seleção, treinamento, avaliação de desempenho, mudança, mas nós esquecemos que temos áreas da psicologia organizacional e do trabalho que são próprias nossas, mas que eu acho que elas recebem pouca atenção ou recebem uma atenção equivocada. Uma delas é o desenho de ambiente de trabalho relacionados à saúde e segurança. Então, aí nós estamos falando de layout, de identificação de fontes de perigo, avaliação e especificação de elementos ambientais, inclusive iluminação, disposição de imóveis e fluxo de informações. eu acho que essa é uma área super sub-aproveitada, é um espaço que está aberto. Eu acho que a parte de interação homem-máquina, eu estava conversando com o Alberto mais cedo, que a gente chama de ergonomia, de modo geral, é uma área também que a gente não dá devido à importância. E aí, não estou falando de imobiliário, estou falando de interação com sistemas informatizados, disposição de equipamento, montagem de quadros e como a gente usa os equipamentos e toda essa interface tecnológica, isso faz parte de nossa área. Nós temos uma área também relacionada à negociação e técnicas de relações intergrupais, motivação e satisfação, que também fica um pouco solta pelo meio do caminho. Então, fundamentalmente, quando a gente pensa no psicólogo atuando na área do trabalho, o que ressalta, o que pula, o que salta logo aos olhos, é que nós temos uma enorme diversidade de áreas e de aplicações. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de atuação e, como eu disse, eu acho que nós não atuamos adequadamente. Essa é uma atuação tipicamente interdisciplinar, porque nós estamos o tempo todo em relação com outros profissionais, com o profissional da arquitetura, da engenharia, com o médico, com o assistente social, com o administrador, com o engenheiro. Então, é da natureza do nosso trabalho, é a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, então, é um elemento muito forte de cooperação. Mas nós também temos uma relação muito grande de dependência com o nosso usuário, com o nosso cliente, alguém que demanda alguma coisa para que a gente possa atuar. E eu acho que esse é um elemento importante, porque, tentando aí, fazendo a passagem para as transformações do mundo do trabalho, quando a gente pensa o profissional que atua na organização, como ele tem, como o trabalho dele é fundamentalmente um trabalho cooperativo, interdisciplinar, com um pé muito grande na diversidade, a pergunta que surge é, esses outros profissionais com quem nós atuamos, com quem nós trabalhamos, eles efetivamente conhecem a nossa possibilidade de atuação e de intervenção? e eu acho que a resposta é não. Então, e aí pensando especificamente no contexto de trabalho, o que eu tenho visto é que existe uma imagem muito forte voltada para a parte de seleção e treinamento. E esses são os estágios que aparecem principalmente para os nossos estudantes. Então, você entra na organização, vai fazer o quê? Ah, vai fazer seleção. Mas é só isso que o profissional faz? Tudo bem, essa é uma parte importante de nossa identidade. mas você tem um profissional em psicologia que faça, um psicólogo organizacional de trabalho que diga que esse é o único elemento, o elemento definidor da possibilidade dele, é muito pouco. Então, nós temos a necessidade de mostrar para as organizações e para as pessoas que trabalham na organização a nossa importância e a nossa relevância. E para fazer isso, a gente tem que aprender a linguagem dessas pessoas. A gente tem que aprender a comunicar de uma maneira que eles entendam aquilo que está sendo colocado. A tecnologia é um outro... Já comentei o caso do aplicativo. Então, como o tempo não vai dar para ir muito longe, vou deixar a tecnologia já para lá para a gente voltar a ele depois. Nós temos um desafio muito grande hoje relacionado à questão de qualificação de mão de obra em função das transformações do mundo do trabalho. À medida que novas tecnologias vão surgindo, qualificações existentes vão se tornando obsoletas. Então, há uma necessidade de você requalificar as pessoas para o novo mundo do trabalho. O problema é que esse processo de requalificação não ocorre na mesma velocidade das transformações do mundo do trabalho. Então, o que você tem muitas vezes é que as novas gerações vão apresentando um conjunto de qualificações novas, atuais, que estão sendo demandadas, e as gerações anteriores vão perdendo qualificação e não vão conseguindo acompanhar. Então, você tem um lado dessa permeabilidade tecnológica na sociedade que vai levando a uma obsolescência muito grande de qualificações e esse é um desafio que a gente precisa enfrentar. Um outro desafio que está posto ao mundo do trabalho é a questão da produtividade. nós temos visto aí o governo toda hora na televisão ele vai falando que a gente precisa aumentar a produtividade do nosso trabalho para crescer, para que o país possa crescer e que a gente possa gerar empregos de qualidade, mas a gente enfrenta também o dilema da precarização do trabalho em função dessas pressões que vão sendo postas. O envelhecimento da população é um outro elemento, há uma expectativa de que por volta de 2030 você tenha um idoso sendo sustentado, dois jovens vão sustentar um idoso. Isso implica em transformações profundas no ambiente de trabalho que a gente precisa entender e saber dar resposta a isso. Como essas gerações vão trabalhar juntas e vão cooperar? Não está claro. Existe o risco de que com o envelhecimento da população determinadas comunidades percam completamente a base financeira de sustentação que as pessoas se aposentaram. Existe um risco associado ao envelhecimento que é uma perda silenciosa de qualificação porque no momento que as pessoas vão envelhecendo e vão saindo do mercado do trabalho, algumas qualificações estão indo embora e os que ficam têm qualificações necessárias para repor? São questões que estão abertas e estão postas que nós não sabemos responder ainda, mas que nós precisamos enfrentar com esse olhado profissional pesquisador. Gunther falou e acho que esse é um tema fundamental num mundo onde as pessoas andam de um lado para outro com essa enorme facilidade, o tema da diversidade é cada vez mais importante. Como gerir equipes diversas, como atuar em ambientes diversos, já que a diversidade pressupõe também em alguma medida conflito por elementos culturais diferentes, expectativas diferentes, desejos diferentes. então, esse é um elemento que estará cada vez mais presente, sem contar com formas novas de trabalho que vão aparecendo em função da tecnologia. O teletrabalho, a terceirização, o offshoring, que é aquela ideia de que quando os call centers começaram, isso saiu um pouco de evidência, mas isso ainda é muito forte, você começou a transferir para países de mesma língua, mas de salários mais baixos, os call centers dos países desenvolvidos. Então, a Inglaterra transferiu para a Índia o call center deles, porque a Índia já se falava inglês. Mas, haviam críticas absurdas ao inglês do indiano, porque os americanos e os ingleses não entendiam. Mas, nós já tivemos call center, temos call center no Brasil, que até tem empresas portuguesas. Então, essa é a realidade do mundo do trabalho que a gente precisa se debruçar, como o fenômeno do expatriado. Corporações multinacionais em vários lugares e a gente vai mandando as pessoas de um lado para o outro. Sem falar também, isso aí, já estou só dando exemplos para deixar os registros, das novas formas contratuais. O trabalho parcial, o trabalho temporário, o trabalho precário. e, a propósito disso, só para ilustrar como as soluções não são tão simples e auto-evidentes, pensando um pouco na ideia do trabalho parcial, que seria uma jornada de trabalho menor do que 40 horas, 20 horas ou 12 horas semanais, por exemplo. Tem alguns estudos que mostram, em países que a legislação permite o trabalho parcial, que o trabalho parcial atende um segmento da população que quer ter uma renda, que quer ter uma ocupação, mas que também quer ter um tempo livre para cuidar da casa, para cuidar do filho, para cuidar da família. Homens e mulheres. Então, nem todo mundo quer ou deseja estar 44 horas, que é a nossa jornada hoje, num contexto de trabalho. Não estou falando que reduzir não leva à precarização, não é isso, mas somente para dizer que, no mundo diverso, no mundo complexo, no mundo virtualizado, existem diversas possibilidades e diversos caminhos possíveis e que uma resposta única não é, provavelmente, um pensamento único, uma ideia única, uma forma única de atuar, não dará resposta aos problemas e aos dilemas que a sociedade enfrenta. Então, acho que, no nosso caso, um dos nossos papéis fundamentais é esse, o de ajudar a sociedade, com base no nosso conhecimento específico, a buscar a resposta a problemas concretos que ela vai enfrentando em relação ao mundo do trabalho. Pode parecer simples, mas esse é um desafio significativo que a gente precisa enfrentar. E precisamos ocupar os espaços que são característicos de nossa área de atuação. Mas isso aí vamos deixar para o debate depois, que eu acho que eu já falei demais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano. Vamos passar para uma segunda fase agora. com base nas reflexões que a senhora Júlia levantaram. Então, eu vou me permitir primeiro a fazer uma pergunta de um dos participantes que estão acompanhando online o nosso debate. E, a partir daí, dado que já recebemos algumas perguntas e alguns comentários, eu vou pedir que cada um de vocês, refletindo esses comentários e perguntas que chegaram, que vocês possam respondê-las e, se precisarem, aprofundar algum aspecto específico. Mas eu vou fazer uma pergunta a todos com base em um dos que estão participando online pelo nosso sistema. Diz o seguinte, nosso colaborador através do Facebook. Como estudante, vejo que ainda existem muitos preconceitos a serem vencidos. Digo isso, pois vejo constantemente por vivência em sala de aula. Como vocês veem essa nova geração de psicólogos? Eu estou fazendo essa pergunta porque, de certa maneira, ouvindo vocês, a gente não deixa de pensar o quanto cada um dos temas levantados refletem na formação do psicólogo. E eu estou separando essa pergunta especialmente para os três, porque eu acho que discutir o papel do psicólogo hoje no mundo contemporâneo a partir desses três grandes temas, família, trabalho e sociedade, implica também pensar a formação da nova geração de psicólogos. Passar a palavra à doutora Júlia primeiro. A nova geração de psicólogos, quer dizer, é uma questão que a gente pode refletir em relação justamente à questão de preconceitos. A gente sabe que na nossa sociedade há muito preconceito. Inclusive, eu coloquei anteriormente a questão do fundamentalismo que acaba provocando um preconceito maior ainda porque qualquer mudança ela pode ser considerada como ameaçadora. Agora, a pergunta é como vem essa nova geração de psicólogos? Eu acho que tem várias questões aí embutidas. Primeiro, a questão da formação do psicólogo. O que a gente vê hoje, a tendência é a questão da resolução fácil dos problemas. e daí é um aumento crescente de técnicas e de, digamos assim, técnicas e de publicações de autoajuda. E o grande receio é o psicólogo começar a abandonar o seu potencial de pesquisador, de estudioso dos problemas e das questões e começar a querer resolver das coisas da forma mais simplória possível e vender ilusões. Isso é um grande desafio, um grande perigo que eu vejo hoje. Então, uma formação sólida para essa nova geração é fundamental, tanto teórica como prática e, sobretudo, aprender a observar. Eu tenho uma outra pergunta aqui que daqui a pouco vou falar e aí eu posso aprofundar um pouco mais isso. Pode continuar a abordar as perguntas que a senhora recebeu. Até porque tem uma relação umas com as outras. Não, é porque uma outra pergunta que me colocaram foi qual seria o papel a desempenhar dos novos modelos de família que surgem. Será que tantas mudanças também mudaram os valores? Bom, aí eu acho que aqui a gente tem que distinguir dois aspectos, crença e mudança e valores. Crença, eu acho que crença a gente tem que começar a lidar muito com as crenças arraigadas que a gente tem e tentar um pouco refletir e ver em que medida essas crenças elas são válidas ou não. Eu acho que as crenças elas podem ser transformadas. Agora, valores já é um campo que eu acho que se define mais como alguma coisa que deve se manter. Os valores fazem parte da humanização do homem. Então, valores como solidariedade respeito ao outro, questão dos direitos e deveres, isso são valores que tem que ser cultuados independentemente do contexto familiar, das escolhas conjugais, porque são alguma coisa que humaniza o ser humano. Agora, as crenças muitas vezes elas têm que... Há uma confusão muito grande eu acho entre crenças. Eu fiquei pensando algumas coisas relacionadas a algumas pesquisas que a gente fez e que a gente vê essa questão das crenças e de mudanças, digamos aqui, são de valores ou são de possibilidades. E aí, nós fizemos uma pesquisa em Teresina e a outra em Fortaleza. Era sobre a questão dos limites na educação dos filhos. O que deu como resultado? Muita classe média. Os jovens, adolescente e pré-adolescente em Teresina, a maioria considerou que os pais davam limites e precisavam dar mais limite a eles. Olha que coisa. E os pais achavam que davam muitos limites. Quer dizer, uma relação inversa. Fortaleza já foi mais equilibrado. E a gente tinha algumas questões abertas. O que apareceu? Apareceu que uma das queixas dos filhos é que os pais começavam a frequentar muito os amigos dos filhos, vestir a roupa dos filhos. E aí você vê já uma inversão no sentido assim. O medo de envelhecimento, de aparecer mais velho. Então, aquele que aí entra, a gente vai dizer é valor ou é crença? Tem que ver. É uma crença de que o envelhecimento é uma coisa negativa na nossa sociedade. Todo mundo quer se manter jovem ou mais. Aí tem as cirurgias plásticas, tem uma série de outras coisas. Mas é interessante como o jovem, o bem jovem, ele precisa de modelos, modelos de identificação. e que de repente não encontram. Daí essa inversão e daí muitos conflitos que surgem. E também outro aspecto interessante até, um colega que lembrou, que é a questão da qualificação. Hoje os filhos conhecem muito mais essa nova tecnologia e desde cedinho do que os pais. E isso, de repente, parece criar um desequilíbrio, mas eu não vejo assim como desequilíbrio. Eu acho que é uma troca e até um reconhecimento, uma outra valorização do filho numa outra perspectiva. Tudo depende, você colocou há pouco o problema da comunicação, tudo depende da comunicação, como ela se dá e o tempo para essa comunicação se estabelecer. Então, eu vejo assim. E a outra questão aqui, só para complementar, precisamos de um país com menos preconceito e mais prevenção. Concordo plenamente com isso. Eu acho que todos nós aqui somos unãs, porque o grande drama é esse pré-conceito, e aí eu separo bem o pré-conceito, e a gente não formar conceitos que sejam mais humanizados. A banalização da violência está aí. Eu acho que a gente fala muito de direitos humanos e pouco em deveres humanos. Eu acho que a gente tinha que unir mais essas duas possibilidades. Então, eram um pouco essas ideias que eu tinha. Muito obrigado, doutora Júlia. Doutora Gunther, então, como o senhor vê essa nova geração de psicólogos? Assim. Bom, por sinal, quem fez essa pergunta também fez uma outra pergunta aqui, dizendo que a maioria das pessoas tem medo das mudanças. Talvez dá para juntar essas duas perguntas. Eu acho que uma das transformações implicitamente faladas pelo Adriano era justamente o fato que, e também da Júlia, tradicionalmente existiam estruturas claras, que não existem mais. Então, a ideia de nós, hoje, ensinarmos alguma coisa aos alunos na expectativa que isso seja válido daqui a cinco anos, muito menos daqui a dez, vinte, trinta, acho uma grande ilusão. E, nesse sentido, eu não sei se essa é uma questão da minha idade ou da exposição, mas quando a gente começa a ler os antepassados. Então, eu entrei em um artigo, uma palestra de um poeta alemão, Schiller, de 220 anos atrás, onde ele diferencia entre duas pessoas nas universidades, naquela época. uma figura, o estudante, e o doutor ganha pão e o outro a cabeça filosófica. E disse, o doutor ganha pão, está fazendo a faculdade para, então, chegar ao dia da colação de grau, ufa, agora tenho meu canudo, posso ser, seja que for, e não preciso mais estudar. E o outro, essa cabeça filosófica, seria a pessoa que constantemente está estudando, se não está sendo desafiado pelas circunstâncias externas, ele procura e se desafia. Então, nós recebemos também constantemente perguntas sobre o que um psicólogo ambiental, o que ele faz, mas quase que invariavelmente, uma das primeiras perguntas é quanto ele ganha. Bom, obviamente, é uma pergunta importante, relevante, mas eu não tenho que, eu tenho que admitir que isso me irrita. a primeira pergunta é ser o quanto ele ganha. Eu acho, afinal das contas, o que podemos fazer, o que devemos fazer, ao invés de quanto ganha. E nesse sentido, pensando, então, nos nossos estudantes e no futuro da nossa área, e que nós, de fato, precisamos estar abertos para o que foi falado já, multitrans, interdisciplinaridade, uma maneira que eu concebo isso um pouco e de nós aprendermos mais línguas, quer dizer, para mim, português, até seria a língua aprendida a duras penas, mas, no fundo, quando estamos estudando qualquer assunto, estamos aprendendo uma língua. O médico aprende uma língua sobre o corpo, o biólogo aprende uma língua, o psicólogo aprende uma língua, o engenheiro aprende uma língua, todos eles podem até falar de um mesmo objeto, mas eles falam a partir de conceitos, relações, línguas diferentes. E, nesse sentido, da mesma maneira como estamos incentivando os nossos estudantes hoje de participar de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras e Aprender Línguas para estudar fora do país, eu acho que se deveria pensar num programa de conhecimento sem fronteira, no sentido de um estudante, para ficar conosco, da psicologia, estudar, de repente, algum tempo numa outra área. Então, e um pouco mais além do que, e novamente, isso está acabando do que, antigamente, o aluno não tive que necessariamente fazer, pelo menos, introdução à antropologia, introdução à sociologia, introdução à fisiologia. Especialmente as faculdades particulares, e 90% dos nossos alunos são de faculdades particulares, eles estão numa faculdade que limite o conhecimento para aquela faculdade e mais nada. então nós temos que dizer, olha, você tem, como eu digo, tem vida fora da psicologia e especialmente tem assuntos a ser estudados fora da psicologia. E nesse sentido, volta a uma ciência sem fronteiras, para assim dizer, e dizer, olha, se você quer ser psicólogo, estuda administração, estuda biologia, estuda artes, estuda engenharia, estuda, porque se você está sendo treinado para um assunto só, você vai ser obsoleto e muito rapidamente. Então, se, e até dizer, não, estuda outras áreas é complicado, mas pelo menos adquira a disposição de estar, de virar uma cabeça filosófica nos termos do Chile, ao invés de somente um doutor ganhar pão que está preocupado quanto eu vou ganhar e quanto mais rápido eu vou fazer um concurso público e aí vou estar respirando o fundo e dizer, ufa, agora resolveu a minha vida. E talvez eu só queria fazer mais um comentário à fala do Adriano no seguinte sentido, você apontou, eu acho bastante acertadamente que com a tecnologia hoje, de fato, podemos fazer mais com menos pessoas, um dos grandes desafios. E num outro momento, você falou do tempo parcial. Eu me pergunto se não estamos sendo presos ainda numa terminologia, então, ao invés de falar em tempo parcial, onde a pessoa está ganhando, digamos, metade da pessoa que trabalha tempo integral, nós deveríamos dizer, não, o tempo integral, que hoje em 44 horas, pode virar um tempo integral, de 20 horas, já que nós temos os recursos tecnológicos que permitem a pessoa que antigamente precisava trabalhar 40 horas para fazer uma tarefa, agora vai trabalhar 20 e o lucro desta redução não fica com o patrão, mas de fato acaba sendo, para assim dizer, distribuído entre os trabalhadores. Então, nesse sentido, acho que o termo parcial encaminha numa lógica que talvez poderia ser repensado. Adriano, agora tu tens duas perguntas para responder, não é? A provocação do Gunter? Não, com certeza. Eu acho que a questão que Gunter levanta é central para o nosso debate de um modo geral, porque o que acontece muitas vezes é que nós enfrentamos o novo com base em conceitos que já não dão mais conta dessa realidade. E, então, como é que a gente ressignifica essa nova realidade? Como é que a gente reorganiza? Então, esse é um desafio que a gente precisa vencer, de buscar novas categorias conceituais para enfrentar novos arranjos dos fenômenos que vão se colocando. Uma nova linguagem para expressar os fenômenos. Então, assim, o tempo parcial é o nome mais comum, mas eu acho que tudo indica que nós estamos andando nessa direção de uma redução do tempo de trabalho, pelo menos para um grande número. Há uma intensificação de trabalho em uma outra ponta. E um desafio que nós precisamos enfrentar nesse caminho é, efetivamente, é um desafio da igualdade social, de como distribuir mais adequadamente o resultado ou o produto do trabalho. Porque uma coisa que a tecnologia faz, o impacto da tecnologia no trabalho, é que, alguns anos atrás, você conseguia identificar claramente o trabalho do indivíduo num produto ou num serviço. só que a tecnologia vai dissociando o trabalho do produto ou do serviço, de modo que a tecnologia vai se reproduzindo sem que o trabalho esteja necessariamente aparecendo. Um exemplo é, você faz, os nossos testes, os nossos artigos que são postos aí online e que você fazer uma cópia virtual e baixar no mundo inteiro, tira o trabalho, faz sumir aquele trabalho do gráfico de reprodução da cópia, porque não existe mais isso. Então, você consegue aumentar o resultado sem que você tenha absolutamente nenhum tipo de trabalho associado a ele. Depois, óbvio, depois da primeira versão produzida, é só o usuário clicar que ele vai existindo. Então, esse é um desafio que a gente ainda não tem resposta. A gente tem tanta coisa aqui que a gente não tem resposta. Essa é mais uma delas. Eu estava pensando, vocês estavam falando, eu li há algum tempo eu li há algum tempo atrás, quando eu acho que eu estava na graduação ainda, um texto que falava de Binet, ou de uma reclamação de Binet, onde Binet dizia assim, ah, porque os jovens da geração anterior eles eram mais estudiosos, eles eram melhores, aquilo, 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 aquilo. E aí, lá em Salvador, eu já ouvi muita gente dizer, ah, porque no meu tempo, os estudantes, e se eu não me engano, eu li um clássico grego desses aí, que eu já não me lembro mais quem, que dizia a mesma coisa, porque os jovens de outrora, então, normalmente, toda geração tem um pouco isso, de antes era bom, hoje já não é a mesma coisa. Eu acho que aí a sociedade mudou, os novos nascem com uma habilidade, têm acesso a um conjunto de informações que não tem. Meu pai mesmo, quando minha filha estava estudando para vestibular, o meu irmão, meu pai constantemente pegava os livros e dizia assim, que coisa maravilhosa, no meu tempo, o livro não tinha ilustração, não era colorido, não era tão fácil de ler, era uma coisa amassante. E hoje tem internet, tem Facebook, tem isso, tem aquilo, daquilo, a informação está presente o tempo todo. Então, esse é mais um elemento da necessidade de a gente se preparar para o mundo que está chegando. Uma pergunta que chegou para mim é sobre se o excesso de tecnologia cria um distanciamento nas relações interpessoais. Quando a gente pega o exemplo que Gunter deu da família que morreu porque a pessoa estava passando o SMS do lado, então é óbvio, seria óbvia a resposta de que a tecnologia cria esse distanciamento. Mas eu estava aqui antes da apresentação com o meu smartphone e estava digitando aqui, daqui a pouco começa, e um amigo que está na Europa comentou, algumas pessoas que estão em Salvador comentaram, gente que está em Goiás, gente que está no Rio, que de outra forma eu não teria acesso a essas pessoas, elas não saberiam como, o que está acontecendo. Teria que provavelmente ligar um por um e comentar. Então, acho que isso cai um pouco naquilo de que como característica do mundo contemporâneo, um elemento da complexidade faz com que as respostas não sejam respostas simples. Eu acho que vendo um vídeo sobre efeito Flynn na psicologia, que é essa coisa do o Jerome Flynn, na verdade, o próprio criador do conceito, eu vi um vídeo dele essa semana e ele falava justamente como as pessoas produziam o sentido do mundo no início do século, formas mais concretas, um pensamento menos abstrato, que a coisa era mais direta e a dificuldade de pensar em formas mais complexas, por exemplo. E é isso que ia justificando essa mudança de cultura, de formação e ia justificando essa necessidade de você reavaliar os testes psicológicos. só fazer uma complementação aí no sentido de que eu acho que tem que se ficar atento ao uso que se faz. E aí vem aquela questão, tudo que tem, ele pode ter um bom uso ou um mau uso. E aí entra a questão dos valores e da gente ver por onde caminhar dentro do que tem de positivo. Eu acho que o exemplo que você deu foi fantástico. Quer dizer, de repente, alguma coisa está acontecendo aqui e isso, virtualmente, várias pessoas participam. É uma coisa saudável, uma coisa boa. Agora, o outro exemplo é justamente o mau uso. Se esquece que estamos correndo risco e fazendo com que esse risco se amplie para outros. Então, acho que essas questões aí todas têm que ficar muito claro para cada um. E quando tem uma coisa nova, todo mundo quer se apossar daquilo e utilizar aquilo sem refletir sobre os aspectos positivos e os negativos. Sim. Claro, tem razão. Eu acho que uma das coisas aí, até voltando um pouco à sua lembrança da humanização, da lembrança de humanizar. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando ainda era estudante, vivendo de tradições para me sustentar, eu estava traduzindo um artigo sobre agressividade nesses bichinhos lá dos galápagos. E o comentário que ficou na minha cabeça era o seguinte, à medida em que esses animais têm dentes e possibilidades de ferir o outro muito seriamente, eles no fundo nas suas brigas estavam com mais relutância de realmente usar todas as forças. E, no caso traduzido para ser humano, se poderia dizer antigamente, você tinha, se você tiver uma briga com alguém, você tinha literalmente olhar no olho do outro. e isso, de certo modo, poderia implicar em um certo controle social de você ser menos agressivo no fundo, ou, pelo menos, o custo de ser agressivo foi relativamente alto e que, justamente, impedia algumas pessoas. Hoje, não tem mais barreira, seja isso em termos de guerra, de você usar drones e controle remoto, ou seja, aquela última invenção de um aplicativo chamado Secret, que permite de você espalhar informações anônimas sobre as pessoas e, no fundo, isso permitiria de você ser agressivo para com o outro sem controle nenhum social. E, aí, estamos voltando, obviamente, à questão, quando estamos falando em controle social, estamos falando em interação social com todas as implicações de comunicação e de hierarquias, por exemplo, valores, etc. então, considerando que trabalhamos três temas básicos hoje, família, sociedade, de trabalho, o que parece que nos chama a atenção, de certa maneira, fazendo uma síntese até o momento da contribuição de vocês, das reflexões, é que parece que a gente vive o tempo inteiro dentro de uma certa ilha, mais ou menos como diz recentemente um texto do Marcelo Gleiser, físico brasileiro, de que a gente acaba não percebendo desconhecido e que parece que o tempo inteiro a gente tem algumas certezas de que conhecemos algumas coisas. E pensando na formação do psicólogo e eu também sou professor, o que eu percebo muito no dia a dia dos estudantes de psicologia e não só da psicologia, mas vamos falar do nosso campo de trabalho, o que eu percebo é um pouco daquela talvez falta do brilho nos olhos para o desconhecido. Parece que a sociedade contemporânea e de certa maneira, olhando de uma forma, eu não vou dizer pessimista, mas talvez de uma forma realista, é de que às vezes parece que falta o brilho nos olhos para o conhecimento. Parece que a gente percebe no nosso campo social que as pessoas em geral têm mais certezas do que dúvida. E isso para pensar do ponto de vista da formação científica, profissional, Adriano, que estava chamando a atenção, que o profissional seja, de certa maneira, formado com bases científicas. Parece que a gente interpreta ainda a ciência, interpreta ainda o conhecimento em geral como se nós os conhecêssemos. E talvez a gente tenha que pensar em como formar as pessoas para o desconhecido. Porque parece que a formação hoje básica, a graduação hoje em qualquer área, mas vamos lá falar da nossa psicologia, parece que a gente não está encontrando respostas para discutir o desconhecimento. Isso que os nossos antepassados estão referindo, olha, tem um monte de outras coisas que a gente está deixando de intercruzar, de intercalar, de fazer relações gerais ou específicas. Estamos deixando de fazer grandes relações. Eu queria colocar esse ponto de inflexão aí com vocês, saber se a gente está ensinando para o conhecido ou não sabendo exatamente como ensinar para o desconhecido para a gente fazer essa segunda provocação no nosso debate? Quem começaria? Vamos tentar agora, Adriano, vamos inverter, Adriano. Ensinando para o conhecido, ensinando para o desconhecido. Assim, aí eu só posso falar do ponto da experiência próxima, do que eu tenho visto e do que eu venho experimentando. Eu acho que, vendo um pouco a nossa realidade, eu acho que a gente precisa revolucionar a sala de aula. Nossa sala de aula, do ponto de vista de produção, de organização, ela é uma tecnologia do século XIX, em termos de estrutura, em termos de formato, em termos de hierarquia, e acho que isso é muito forte aqui. isso é uma preocupação que eu tenho de como mudar essa sala e de como esse conteúdo, que conteúdo e como transmitir um conteúdo nesse momento que o conteúdo é virtualizado. Então, essa é uma outra questão. E o que eu tenho visto é que, de um modo geral, há uma... A gente continua insistindo no modelo que acho que já está ultrapassado. o modelo atual, acho que ele já ficou pelo caminho e a gente vem insistindo nele. E que ele é o quê? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser coordenador de curso e eu acompanhei alguns... Então, sendo coordenador, eu acompanhei alguns professores de perto e eu vi situações onde o padrão que eu vi da maioria dos professores era aquele que... Ele tinha um texto, qualquer, vamos dizer, ele tinha um livro-texto, e o que ele queria em sala de aula era transmitir exatamente todo o conteúdo do texto até o final. Então, era você expandir o número de aulas. Ah, não deu tempo de dar todo o conteúdo. Não deu tempo de dar todo o conteúdo. E aí, a pergunta é, é esse o caminho que a gente está... Transmitir um conteúdo de um texto que está ali, acessível, e dizer, olha, o primeiro capítulo, tudo que diz no primeiro capítulo é isso. O segundo aí, será que é esse o caminho? Então, eu acho que não. Eu acho que é um pouco isso que você falou. A maneira de preparar para o desconhecido é, na base, tem que ser um conjunto de competências relacionadas à capacidade do indivíduo aprender. E eu acho que a gente precisa também liberar um pouco o tempo dos nossos alunos. Então, nós precisamos liberar um pouco o tempo dos nossos alunos para que eles possam sair um pouco de sala de aula. O curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, basicamente, o aluno entra às sete da manhã, sai uma hora da tarde, e ele tem aula seis dias por semana, cinco, seis, sete matérias por semestre. Aí a pergunta é, ele aprende quando? Se ele tem que dar o tempo todo, ele tem que dar conta de pequenos trabalhos, de pequenas coisas. Pois é. Então, mas isso acho que é um processo social também. Nós todos precisamos aprender, professores precisam aprender, a universidade precisa aprender, e os alunos também precisam aprender a lidar com uma nova realidade mais desestruturada, por exemplo. Mas eu sou otimista no sentido de que a gente vai ter que ir tateando, a gente chega lá, mas agora a gente tem que buscar ativamente a solução. Ela não vai cair do céu no colo da gente. No dia que ela cair é porque já está velha, porque já tem gente usando isso há muito tempo. Provavelmente já passou do ponto. Eu vou passar a palavra à doutora Júlia, que também tem mais uma pergunta para responder. Chegou mais uma pergunta aqui. Neste momento sócio-histórico de transição entre os modelos antigos e os novos modelos que se sobrepõem cotidianamente, como funcionam as figuras referenciais? A gente falou na questão das referências, necessidades referentes. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho dois exemplos bem complexos. O primeiro, quer dizer, eu comecei a... Era até uma mesa redonda que eu ia participar sobre a questão dos valores do adolescente, como se constitui, do ser humano, enfim. Eu me lembro que eu comecei a pesquisar um pouco e encontrei dois casos emblemáticos aqui, daqueles casos assim que você coloca como uma referência grande em relação a essas figuras referenciais. Dentro da nossa tradição, as figuras referenciais da nossa sociedade tradicional são os pais, os avós, são nossas referências. E aí eu encontrei dois casos interessantes. Um, o filho do Escobar, traficante, e que vocês conhecem a história toda, o sofrimento que ele descreve no livro dele e, sobretudo, a tentativa dele de resgatar aquele sofrimento e aquela maldade, maldade do pai de ter matado várias pessoas. Então, ele pede perdão para esses filhos ao encontro, uma coisa bastante emocionante, pedindo perdão pelo pai. Então, uma figura referencial ambivalente, onde tem um lado extremamente negativo, quando ele descobre todo aquele... Tem um trecho muito impressionante quando ele diz que estava em casa, quantidade de dólar, de dinheiro, e a gente passando fome, porque não podia sair para comprar nada, nenhum alimento. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que a coisa não era aquele pai bondoso que distribuía as coisas para os outros. Então, é interessante esse paradoxo, e era um referencial, mas, ao mesmo tempo, essa descoberta. E o outro foi o filho do Milad, aquele, justamente, foi treinado, que era o filho predileto para ser o substituto dele, que abandona tudo e que sai. Hoje, ele vive com depressões e tudo, mas eu digo assim, a questão dos referenciais e dos valores é alguma coisa que vai muito depender de como o indivíduo vai enfrentar e vai ter uma capacidade dele de desenvolver um espírito crítico em relação às coisas. Eu acho que aí entra o nosso papel como formadores, como psicólogos. Eu sempre coloco para os alunos, sem essa necessidade muito grande, eu brinco com eles, vocês agora vão aprender a ler. Então, a gente pega um artigo, vamos ler, aprender a ler esse artigo, o que ele significa, quais são os prós, quais são os contras, como é que você viria. E, sabe, esse movimento agora, realmente, a gente é pressionado numa estrutura que você tem que dar nota, tem que fazer os trabalhos e há pouco espaço para essa interlocução maior que é desenvolver um espírito crítico. Então, eu acho que isso vai dentro um pouco. Então, realmente, eu vejo assim, as figuras referenciais vão ser, não necessariamente os pais, vão ser outras pessoas no caminho, no trajeto. Doutor Gunter. Bom, ainda sobre a falta nos brilhos, nos brilhos nos olhos do desconhecido, que acho que volta um pouco também a uma pergunta anterior, do medo das mudanças, porque uma das coisas que também é muito complicado para as pessoas dizerem eu não sei. Especialmente se nós gargalhamos a posição de professor e de repente vamos dizer em sala de aula eu não sei. E de fato, nós sabemos muitas coisas, mas boa parte da nossa autoridade depende dessa imagem, dessa aura da omnisciência. Então, isso obviamente é uma coisa de lidar e isso de certo modo me leva de volta à necessidade de a minha reflexão pelo menos se não seria que não estamos pecando de não aplicar nossos conhecimentos a nós mesmos. Então, acho que quando você falou que estamos nesse processo de transmissão em sala de aula ser um modelo de século XIX, acho que você era muito generoso. Acho que é um mecanismo bem mais velho, mas o desafio está hoje. Então, alguns anos atrás e poucos anos atrás ainda estava meio irritado quando viu um aluno na sala de aula com o computador aberto, com o tablet aberto, com o smartphone aberto enquanto estava falando. E agora estou pensando seriamente e não sei ainda como de aproveitar o fato que praticamente todo mundo tem smartphone, o sistema da universidade não está funcionando muito bem ainda de acesso contínuo para todo mundo, mas de fato, eu já conheço pessoas, olha, quando chega um ponto, dá uma olhada lá no Wikipedia, ao invés de o que a gente fez antigamente, diz, não, uma pergunta muito interessante, na próxima aula vamos falar mais sobre isso. então, quer dizer, a interação, a estratégia, a maneira de lidar muda completamente, tem que mudar, mas, ao mesmo tempo, essa minha experiência agora como diretor do instituto, eu nunca vi um grupo mais conservador e mais avesso a querer mudar. Impressionante. Impressionante. Então, novamente, acho que a questão de relutar, mudança, ser muito forte, não é? E, então, eu vejo muito meu papel, diz, olha, cutucando, vamos ver, cutucando, são as crenças que têm que mudar e, quem sabe, talvez, o jeito é de conseguir que os alunos sejamos agentes e provocadores. Bem que, eu me lembro, 20 anos atrás, de ter aqueles alunos que me desafiaram, gostei muito, não é? e hoje estou chegando ao ponto que a mudança de fato vai depender deles, talvez mais do que de alguns colegas, sabe? Então, para encerrar o nosso debate de hoje, eu gostaria de que cada um de vocês, pensando no nosso dia, dia 27 de agosto, dia dos psicólogos, nossos grandes temas que debatemos hoje, os reflexos que tem na formação dos novos, nova geração de psicólogos, eu gostaria que cada um de vocês escolhesse uma frase, um último pensamento para a gente encerrar o nosso, encerrar o nosso, o nosso debate de hoje, pode ser? Uma frase? Assim, eu falei uma frase porque, resumindo uma frase, 15, 20 minutos já foi difícil, numa frase é uma missão quase impossível. Então, vou pedir licença e desculpa e fazer duas observações, especificamente sobre a atuação no contexto organizacional, que é a minha praia. A primeira é que, se nós olharmos as organizações, as organizações de trabalho, elas, fundamentalmente, são espaços de interação de pessoas, sistemas humanos e sistemas técnicos, estrutura, tecnologia. quando nós olhamos para o lugar do psicólogo nas organizações de trabalho, nós vemos que não existe nenhuma outra categoria profissional que esteja numa situação mais privilegiada para lidar com os fenômenos do mundo do trabalho do que o psicólogo. O que você vai encontrar normalmente em uma organização básica? um administrador, engenheiro, assistente social, químico, basicamente, essas formações. Essas pessoas ou essas outras formações, eles têm um conhecimento com essas áreas técnicas específicas muito grandes, eles sabem lidar com isso. Então, essas pessoas, essas outras profissões, não essas outras pessoas, elas lidam muito bem com o sistema técnico das organizações de trabalho. aí a pergunta é e o sistema humano? Quando nós olhamos para a nossa profissão, nós vemos que nós passamos pelo menos cinco anos na universidade aprendendo, lidando, estudando, tentando compreender as pessoas em suas múltiplas dimensões. Eu sou formado em psicologia, mas eu também sou formado em administração e aí eu me sinto à vontade para falar disso. Na faculdade de administração, a gente tem o quê? Três matérias sobre gestão de pessoas ou sobre esse lado das pessoas na organização. Como eu posso comparar três, quatro matérias com cinco anos de uma formação? Não tem como comparar. Então, acho que aí nós temos, efetivamente, uma capacidade, como nenhuma outra profissão tem, de lidar com o fenômeno humano no contexto de trabalho e de atuar nesse espaço buscando a solução dos problemas que surgem. E a última coisa que eu queria dizer é um pouco sobre essa atuação. onde é que nós atuamos na solução de problemas? E aí, é uma posição minha e eu acho que se você parte do princípio de que trabalho e o capital, ou que o interesse da organização e o interesse do trabalhador são fundamentalmente irreconciliáveis, não tem muito que você possa fazer. porque o conflito está estabelecido, você vai mediar esse conflito? Você, profissional de psicologia, vai mediar esse conflito? Eu acho que é exigir demais do profissional que medir uma situação que é irreconciliável. Então, acho que a gente tem a possibilidade de atuar que, mesmo havendo interesses distintos, existem pontos de convergência. E aí, eu sempre pergunto aos meus alunos, me cite uma única teoria uma única formulação teórica que a gente usa na psicologia organizacional do trabalho, uma única que me diga que você chega a um bom desempenho pela organização que não seja pela construção de um bom ambiente de trabalho, que não seja prestando atenção à necessidade dos trabalhadores, que não seja ouvindo o trabalhador, que não seja dando a este trabalhador cada vez mais autonomia, cada vez mais possibilidade de se desenvolver, que não seja construindo ambientes de trabalho saudáveis. Eu, pessoalmente, não conheço. Até agora, também não achei ninguém que me mostrasse uma única de nossas formulações na área da psicologia organizacional do trabalho que diga que você consegue fazendo isso sem ser por essa via da qualidade de vida no trabalho, usando qualidade de vida como um termo bem genérico. Então, acho que é isso. Do ponto de vista do trabalho, eram essas as coisas que eu queria dizer e pedir perdão por não ter sido a única frase, mas é que eu não podia perder a oportunidade. Perfeito. Doutora Júlia, considerações finais? Bom, ouvindo várias colocações aqui na mesa e pensando na família, que é o tema que me foi proposto fundamentalmente, eu fico pensando nos próximos anos futuros e que já começam agora, quando o trabalho já começa a ser dentro da família, dentro de casa. Eu conheço pessoas no Rio que já o trabalho é feito em casa via internet, aí entra a questão virtual e é uma questão mais de organização onde o tempo fica muito mais da interação familiar presente, entendeu? E é onde alguma coisa vai havendo uma transformação, então uma preocupação, por exemplo, que é muito grande, hoje as relações interpessoais estão muito mais fragilizadas porque a questão do virtual, mas o virtual no bom sentido pode ajudar que essas interações familiares interpessoais fiquem mais próximas e mais ricas e mais fecundas. Então eu vejo assim, está havendo essa transformação toda, o problema é o que se faz com essas transformações, como aproveitar o melhor delas. Então, eu acho que isso aí é uma reflexão ampla, geral, e, sobretudo, perceber é que mudar a crença, é muito difícil, é muito difícil para todos nós, como professores, como pessoas, e nós temos que transformar um pouco esse mundo de crenças tão arragadas para o novo, para a abertura, não esquecendo que os valores, eles são primordiais para a manutenção da vida humana como tal. Não era mais essa colocação geral. Obrigado, doutora Júlia. Doutor Gunter. Bom, eu vou tentar dizer breve, honrando as... Eu vou tentar dizer breve, honrando as cobranças que eu faço aos meus alunos de serem breves. Então, acho que o ponto que eu sumarizaria o nosso desafio é, de fato, preparar, preparar as pessoas tanto dentro da profissão, nossos alunos, quanto preparar, nós prepararmos a sociedade para conseguir lidar com as mudanças que estão acontecendo. Segundo, acompanhá-los, no sentido de ver de fato o que está acontecendo. E, talvez, com a perspectiva de minimizar a necessidade de remediar os conflitos depois. Sabendo que isso vai ser depois difícil, porque, afinal das contas, hoje em dia, o psicólogo vive de remediar os problemas ao investir e preveni-los. E a segunda colocação que eu queria fazer em homenagem, justamente, ao dia do psicólogo, e lembrar o Aristóteles, justamente, na obra de Anima, o primeiro livro sobre a alma, onde ele começa, logo, no primeiro parágrafo, dizendo que, ao mesmo tempo que o estudo de todos os conhecimentos é importante, honorável, a área mais honorável e mais importante e justamente o estudo da alma e do ser humano e das capacidades, seja pela importância para o indivíduo, seja pela importância para a contribuição para a sociedade, seja pelo fato de ter vários métodos e modelos de fazê-lo, que volta também um pouco à sua colocação, que não existe uma teoria ou um método único. Então, nesse sentido, eu queria terminar com essa lembrança do Aristóteles sobre a beleza da nossa área. Bom, eu gostaria de encerrar o nosso debate, um debate profícuo, um debate de ideias, de instigações sobre os vários temas que atravessam hoje a psicologia, a formação do psicólogo e seu exercício profissional. Em nome do 16º Plenário do Conselho Federal de Psicologia, gostaria de agradecer muito a participação da doutora Júlia, Buxer Malusky, doutor Ratmund Gunter, doutor Adriano Peixoto, que abrilhantaram o nosso debate com todas essas reflexões. Mas gostaria de principalmente agradecer aos nossos colegas psicólogos, estudantes de psicologia, de psicologia que estão participando do nosso debate, participaram com comentários, sugestões através do nosso ambiente virtual. Espero que nós tenhamos uma próxima oportunidade, novos debates, eu acho que esse é o interesse do Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado a todos e uma boa noite. e uma boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.